Uma das dúvidas que a gente vê várias pessoas, incluindo jovens, é com relação ao falar em línguas. Que é algo, é um dom de Deus para as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Mas é algo que você não precisa se preocupar. Você não precisa ficar preocupado com isso. Porque nem todo mundo que fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. Você não tem que se preocupar com falar em línguas. E a gente vê isso, essa afobação, essa ansiedade de muitos jovens. Ah, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que falar em línguas. E fica lá assim, tentando, tentando fazer algo forçado, ficar copiando as outras pessoas. E só isso aí já desvia o seu foco daquilo que é mais importante, que é agradar a Deus, que é buscar a presença dEle. E isso vai acontecer, se acontecer, vai acontecer naturalmente o falar em línguas. Eu vou explicar um pouquinho para você, só para você ter uma ideia do que isso significa. Primeiro, para que serve o falar em línguas? Você não vai evangelizar falando em línguas? Você não vai ser melhor falando em línguas? Não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala assim, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja, profetizar a palavra de Deus. Então, quando a gente está na igreja, a gente tem que profetizar. profetizar, falar a palavra, profetizar, não é chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu estou vendo aqui que a senhora Dona Maria, Dona Maria que está aí, tem uma senhora Dona Maria aqui na congregação, e ela vai casar com o senhor João. Você é demoníaco. Nada a ver com a palavra de Deus. Nada a ver. A Bíblia, por mais no passado, essas coisas aconteciam também. No passado também havia sonhos, Deus falava com sonhos. Deus também falava, apareceu para alguns e falou. A voz dele era ouvida, foi ouvida por Moisés. Mas lembre-se, naquela época, eles não tinham a palavra de Deus como a gente tem hoje. Então, Deus tinha que se manifestar de alguma forma. Como que a palavra de Deus ia ser escrita? Como? Como que Deus ia dar a revelação do Apocalipse para João? Como? Não tinha a palavra dele. Deus se revelou para ele de uma forma para que ele escrevesse, e aquilo ali ficasse guardado para a gente. Então, Jesus depois veio, o Senhor Jesus veio, não é verdade? A palavra dele está toda pronta para a gente. Então, hoje não existe mais essa de, ah, essa profecia, não tem profecia pessoal. Cuidado com isso. Cuidado. Isso aí é tudo balela. Balela religiosa para enganar muitas pessoas. Eu não creio. Nós não cremos. A profecia é a palavra. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha, se você obedecer a palavra de Deus, se você seguir os mandamentos dele, vai acontecer muitas coisas boas na sua vida. Vão acontecer muitas coisas boas na sua vida. Se você desobedecer, se você escolher o caminhado, vão acontecer muitas coisas ruins na sua vida. Eu não sou, ah, vidente, não é nada disso. Eu estou profetizando a palavra dele. Lê lá Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, os mandamentos. Então, abençoado será na cidade, abençoado será no campo, vem todas as bênçãos. Se, se você desobedecer, vai acontecer tudo de ruim. Acabou. Está escrito. Isso serve para mim, serve para você, para Maria, para o João, para todo mundo. Não é uma coisa pessoal para aquela pessoa. Isso é para todos. Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Então, isso é o que é feito na igreja. Repito aqui. Olha só o que diz o versículo. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quando a gente está ligando a palavra de Deus, a gente está ajudando as pessoas na igreja. Se eu estiver falando em línguas na reunião, eu não vou ajudar ninguém. Se eu estiver lá na reunião, e começar, eu não vou estar ajudando ninguém. 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 Ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. Não adianta nada. Então, aquilo é para mim. É para eu me edificar. Para o meu relacionamento com Deus. É um dom que Ele me dá. Para que eu possa me comunicar com Ele dessa forma. É para isso. Não tem nada a ver com os outros. Isso é para a gente. É uma coisa pessoal. Você está entendendo isso? Que Deus dá. Ele vai dar. Vai dar na hora certa. Vai dar para você. Não se preocupa com isso. É um dom que Ele dá para você. Então, você não tem que ficar preocupado. Tem gente que fica assim, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? Poxa, eu tive uma paz, uma alegria, a vontade de evangelizar, de salvar almas. Eu parei de viver no pecado. Minha vida... Mas eu não falo línguas. Será que eu sou batizado com o Espírito Santo? É. Você é. Pode ter certeza disso. Ah, mas eu não falo línguas ainda. Tudo bem, você não fala agora. Vai falar depois. Se você não falar depois, também não tem problema, não. O importante é isso aí, esses frutos que a gente falou. É você ter a paz, ter a alegria, você ter mudado o seu interior, você ser uma nova pessoa, você ter amor pelas almas. É isso que é a característica. Essas são as características daqueles batizados com o Espírito Santo. E, eventualmente, quando você menos se preocupar com isso, Deus vai te dar o dom de falar línguas. Não tenha dúvida. Agora, como que acontece isso? É fácil de explicar. Você já viu alguma criança... Eu já dei esse exemplo várias vezes em vigílias, mas é bom que fique aí gravado para todos. Você já viu alguma criança nascer, você imagina. Desculpa fazer você imaginar isso, mas imagina uma mãe tendo um parto e a criança é tirada de lá. A primeira coisa que a criança faz é o quê? O médico dá um tapinha, a criança chora. Não é verdade? Aí eu pergunto, o que a criança fala naquele momento? Ela só chora. Ela não fala nada. Ela vai falar depois de um ano e pouco, dois anos, e quando começar a falar, ela vai falar uma palavrinha, mamãe, papai, água, tal, leite, mamá, e aquilo ali vai evoluindo. Eu imagino que você nunca viu uma criança saindo do útero da mãe, botando a cabeça para fora e falando assim, e aí pessoal, tudo bem? Cheguei. Você já ouviu isso? Nunca. Então, ela acabou de nascer. Ela vai eventualmente falar uma palavra, duas palavras. Às vezes, é quando você, especialmente se você tem um sobrinho, um irmãozinho pequenininho, um sobrinho, parente, que você não vê sempre. Quando você vê aquela criança, ela está falando um pouquinho. Aí passa-se alguns meses, você vai falar de novo com aquela criança e você diz, meu Deus, ela está falando tudo. Não é isso que as pessoas falam? Ela está falando tudo. Olha o que ela falou. Como que ela evoluiu? Ela evoluiu. É normal isso. A mesma coisa é o dom de falar em línguas. Você começa. Aleluia, você já está falando em línguas e Deus vai te dando palavras. O Espírito Santo vai fazendo esse trabalho em você gradualmente. Ele vai fazer esse trabalho. E só para que você entenda, por exemplo, qual a maior expressão que a gente tem de palavras para expressar o nosso sentimento para com alguém. Por exemplo, se você quer falar algo muito forte para o seu pai, a gratidão que você tem, aquilo que você sente por ele, para a sua mãe, seu marido, sua esposa, para os seus filhos, qual a palavra que a gente usa? Normalmente, eu te amo. Não é verdade? Então, quando você fala eu te amo, quando um jovem chega para, não sei que ele seja safado, sem vergonha, eu falava para as meninas, eu te amo, te amo, mas eu queria algo daquilo ali. Mas, normalmente, quando a pessoa é sincera, ela evita falar o eu te amo. Não é verdade? Pô, estou gostando de você, estou amarradão em você e tal. Aí, geralmente, a menina fala assim, você me ama, você me ama. Aí, o cara que é, o cara que é centrado, ele fala, pô, olha, gosto muito de você. Quer dizer, ele não quer falar eu te amo, porque falar eu te amo é muito forte. É muito forte. O amor envolve muita coisa, né? Mas, quando você chega a falar aquilo para uma pessoa, um parente, um familiar, pessoa que você gosta muito, você fala, eu te amo. O que é mais forte do que eu te amo? Adorar, a gente não adora ninguém, a gente adora só a Deus, não é verdade? Mas, o que é mais forte do que eu te amo? Na língua portuguesa. Não tem, não tem nada mais forte do que eu te amo. O que é mais forte do que I love you, em inglês? Não tem. Não tem nada. Essa expressão é a mais forte que tem. Aí, eu pergunto, o que você sente pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelo seu irmão, pelo seu namorado, namorada, marido, esposa, é mais forte do que o que você sente por Deus? Não, bispo, não. Deus, eu amo muito mais. Tá bom, então você ama muito mais do que seu irmão, do que seu marido. É ou não é verdade? Então, quando você fala pra Deus, eu te amo, meu Deus, eu te amo, eu te amo, você também fala isso pro seu marido. Você também fala isso pra sua mãe, pro seu namorado. E Deus sabe. Então, quando você tá ali adorando a Ele, eu te amo, eu te adoro, tal, Ele vai te dar palavras pra que você possa adorá-lo num nível diferente. Você vai falar coisas que nem você vai entender, mas você vai estar adorando a Ele, na língua dos anjos. Isso vai, eventualmente, acontecer. Uma palavrinha aqui, outra palavrinha ali, e vai acontecer normalmente, naturalmente, sem você se preocupar. Você já viu alguma árvore, já viu uma mangueira, já ficou olhando pra mangueira, e já viu a mangueira toda assim, retorcida, assim, aí, de repente, pá, vem a manga. Olha, não é assim que funciona. Nasce um cara assim, e aí vai crescendo. Você vai fazer outra coisa, quando você olha, já tá maior. Depois de alguns dias, já tá maduro, você fala, ih, deu fruto. Você nem nota, você não nota. Você não vê a árvore ali se debatendo, se contorcendo. Não é, porque é natural pra árvore dar frutos. Então, isso é uma coisa natural, que vai acontecer, e você não precisa, de maneira nenhuma, se preocupar com isso, porque isso não é uma prova de que você tem o Espírito Santo. Não é. Até porque o diabo também fala em línguas, os demônios falam em línguas, e tem muito endemoniado que fala em línguas, são enganados, achando que é o Espírito Santo. Então, não se preocupe com isso. Se preocupe em obedecer a palavra de Deus. Se preocupe em seguir os mandamentos dele, andar no caminho certo, adorá-lo, colocá-lo acima de todas as coisas. E, eventualmente, isso aí vai acontecer. Tá bom? Então, espero que você tenha esclarecido essa dúvida que muitos têm, e vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos em frente, que o diabo tá vindo atrás, e ele vai ficar por trás, pra trás mesmo.